Não há situação positiva que perdure para sempre. E não há situação negativa que perdure para sempre. Sim, eu sei. Eu já falei isso no meu canal também. Se está tudo bem, surfa na onda, porque pode ficar mal. É, também vivo falando isso. Aproveita. Aprofundando ainda mais a sua pergunta, que ninguém me fez essa pergunta até hoje, acredite. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu abri os olhos, eu era réu nacional. Réu nacional. Então, eu posso te dizer para você que muito além da moradia, você descobrir que um país inteiro está te condenando é algo muito particular. Falando nisso, Alexandre, tem uns caras de esquerda aí, uns esquerdistas, que fizeram uns reactions aí do RedCast. Aí, do nada, o pessoal, o que o ex-Dana Rickman está fazendo aí? Como é que esse cara foi parar aí? É porque ele conheceu a RedCast. Esse cara não está cancelado? Não, esse cara não devia estar escondido? O que ele está metendo a cara na internet? É sério? O pessoal está assim. Jura? Eu não vou falar o nome do canal, na verdade, eu vou falar assim. É o público do Luíde, velho. O Luíde? É, o Luíde. É um cara aí, velho. Você vai conhecer ele. Daqui a pouco ele vai fazer o react também. Então, Luíde, estou aqui, ó. O Luíde estava fazendo o react e aí os comentários, mano. O pessoal defende homem a qualquer custo, né? O cara foi lá e... Como é que é? O pessoal fala assim, o cara é acusado de violência doméstica e o povo não está nem aí. Ué, a gente está dando... Como eu falei, a gente está dando espaço para o cara, que muitas vezes a mídia não te ofereceu, na verdade. Quem na mídia te ofereceu? Na verdade, Júnior, eu já fui muito... Uma segunda oportunidade. Eu sou grato muito a você, Rainha, mas existe uma coisa que é muito pontual falar que a imprensa inteira cometeu um erro. Eu sou um suposto agressor. Eu não sou agressor. Não existe prova contra você? Eu tenho duas testemunhas a meu favor e um laudo do EML que foi feito por telefone. Agora vamos ver o que o magistrado em setembro avalia disso. Setembro ainda. Setembro. Eu tenho duas testemunhas a meu favor e um laudo do EML por telefone. E não tem um fiapo aonde a Ana Riquemar acusa a agressão. Só que a imprensa me tratou como agressor. Nesse mesmo dia que você viu as coisas aí, estavam falando do filho do Lula? Não. Não. Eu quero saber, Luiz, cadê o react falando sobre o filho do Lula. Não falou, não falou. Eu quero saber, Luiz. Quando eu comentei sobre o filho do Lula, eu falei assim, eu falei, mano, não interessa se é o filho do Lula, não interessa se é o filho do Bolsonaro, do Barack Obama, de quem for. Pra mim a regra é muito simples, irmão. Acusou, você tem que provar. Tá ligado? Simples assim. Mas a mulher foi agredida. Simples assim. Acusou, você tem que ter prova do bagulho. Se você tem prova, aí é outros 500. Mas no caso dela... Não dá pra eu chegar e sentar o pé no peito do filho do Lula sem prova. Não, não é isso. Tá ligado? Não é isso. E pra mim, pra mim... Mas nesse caso... Quando eu comentei o dele, eu falei a mesma coisa. Quando eu comentei o de tudo, eu falei, ó, mano, você precisa de prova. Tem prova do bagulho? Mas você viu a parada do filho do Lula? Tem prova aí é um abraço, mano. Tá ligado? Mas você viu a parada do filho do Lula? Não, a parada é que a mulher falou que ele fez um monte de coisa. A mulher falou, ela foi na delegacia, foi vista também, feita a perícia no ML, e depois foi vista também a sua audiência com a Varda Família. Mas no ML não tinha dado nada, tava na palavra dela. Por isso que o pessoal tá cobrando o pessoal de esquerda. Porque o pessoal de esquerda tá assim, ah, mas quando foi pra bater no Alexandre, valeu a palavra da mulher. Não, ele não foi condenado em nada. Mas eu tô dizendo que... Mas o dela ainda tá só na palavra dela. Sim, mas eu tô falando, já teve... Mas pelo pessoal de esquerda, isso vale como prova. Sim, mas já teve pelo menos três vezes que ela foi e falou diretamente com a polícia. Ela agora não falou com a mídia. Cadê a mídia? Entendeu? Cadê o Léo Dias? A mídia não vai dar... Você tá louco? Fim do homem? Mas o Alexandre recebeu uma ligação do Léo Dias no dia seguinte. É, mas o Alexandre não é filho do Lula, né? É, legal. Opa, opa. Com quem que essa mulher falou? Essa mulher falou com quem? Falou com o Fofocalizando? Falou com o pessoal lá da Band? Falou com o Cariuxa? Falou com quem? É com a Cariuxa. Cadê essa mulher? O que ninguém acha essa mulher mais? O bagulho é louco, mano. Pra que entrevista... Pra que programa de entrevista ela foi, sei lá, dar as caras, falar? Tanto que quando eu comentei esse assunto, eu falei assim, ó, mano, a gente cobra vocês anti-horários porque pra vocês o que vale é a palavra. Não é assim que você condena todo mundo só pela palavra? E eu sempre falei, ó, mano, você não pode condenar alguém pela palavra, mano, senão todo mundo levanta a mão aqui e diz que aconteceu e aí? Não pode ser assim, mano. Você tem que ter... Não digo que você tem que ter a... Ah, uma filmagem ou isso, mas você tem que ter alguma coisa que prova. Um exame de corpo de delito que diga, ó, apanhou mesmo. Legal que tem um roxo, que tem uma escoriação. Isso. Um raspão. Uma marca de estrangulamento, um apertão de braço. Tem? Ok. Ah, não tem? Não tem, então e aí, como é que fica? Só que o pessoal anti-horário é o seguinte, não tem, mas a mulher falou que aconteceu, aconteceu. Mas não nesse cara. Taca a pedra no Alexandre. Ah, mas o Alexandre não, né? Mas eu quando fui falar sobre o filho do Lula, eu falei, mano, não interessa se é o filho do Lula. Não interessa se é o filho do outro. Então vamos deixar uma coisa clara aqui. Pra mim o que é importante é a prova. Se não tem a prova, o que eu vou fazer? Eu vou cobrar você anti-horário que é hipócrita. Agora você tá sem hipócrita. Primeiro você falou, porque tanto que quando eu li lá o negócio das deputadas, que elas foram perguntar, elas falaram, não, mas tem que ver o processo e a prova e tal, pra que ele não caia numa falsa acusação. Eu falei, opa, calma aí, nega. Tu até outro dia tava levantando a bandeira de qualquer uma que levantava a mãe e dizia aconteceu. E agora, porque é o filho do homem, é diferente. Negão, eu fui... Eu aponto a hipocrisia, mas nesse caso eu falo, mano, se você não tem prova, como é que você vai? Negão, eu fui espatifado. Eu fui espatifado. É. Você não tá entendendo. Eu tenho só do Léo Dias, 192 postagens. Esse deitou e rolou. Ganhou muito dinheiro nas minhas costas. Muito dinheiro nas minhas costas. Me difamando. Mas vai tomar. Vai pagar na justiça. Ameaça, calúnia, difamação e injura. Esse eu vou espatifar na justiça. Ele vai experimentar o que é a dor de abrir a boca sem necessidade. E se ele jogar o liberdade de expressão? Não, ele me ameaçou. Ele me caluniou. Não, foi muito sério. Negão, mas eu... Aqui o tema não sou eu, mas eu digo pra você o seguinte. O que eu estou passando, farão seis meses amanhã, eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Negão, eu enfrentei um câncer. Eu vi a morte de perto. É mais suave um câncer do que eu tô enfrentando. É uma penitência diária. Você tá entendendo? É muita humilhação. Mas não tem importância. A gente supera. Pra frente.